o jovem vai ter que garantir a ficha em garantir a ficha aí porra mais um coração será que os caras ficam jogando o jogo moderno cadê os troféus cadê cadê sua gameteca dentro só psnv a morte joga de tudo aqui vi ontem nós geramos com o jovane o begueta foi no arcade sair para quem conhece o aladdin sabe que fazer não preciso falar onde o jovane caraca mas onde caiu isso aí do oi do oi maçã o que essa faz aqui cá o ela é curta pregada que tem que ver lá geralmente vai ganhar ainda o outro sem tapete não é caraca habilidade do garoto caraca habilidade do garoto filhão PULAola ela vai passar mal quem agora tinha que vá chamar eita tem tapete em o HP o cara eu tendo pôlego pula para baixo ligado Pula pra cá Caraca Boa 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 garoto Agora filhão Tá na tua mão Giovanni É o macaquinho Calma acho que é o cheiro Eu também lembro também não Tu zerou Nossa que garantiu do Giovanni Só pra testar o Super Nintendo rapaziada A aquisição E esse vai ser modificado Vai ser posto a venda rapaziada Então quem quiser o Super Nintendo Lembrando que não é com a fita Só o Super Nintendo que vai ser modificado E colocado a venda Pô tá gravando o meu Password aí, mas qual foi? O save da antiga era assim Save da antiga Aí velhinho, mulher, mulher, velhinho Aí quando eu ia botar o último nunca funcionava Caraca Nunca funcionava Ou então quando eu errava e ia lá pra outra Não, que a gente costumava desenhar É fase bônus porra É quando a gente ia colocar o Password A gente sempre errava o Woody Ele ia botar e não funcionava Era inútil na outra Essa porra Esse diamante foi ele Tem uns aqui que é difícil Mas né, tá ligado Esse diamante vermelho aqui Caraca Tem uns aqui que Pô Deixa eu vermelho em cima Olha aí rapaziada Registrando a jogada aí Quem fala que ninguém jogou ao vivo Registrado aí Uma vida mesmo Tá precisando Pelo amor de Deus E aí você só tem mais uma vida Agora você vai ter que garantir a ficha mesmo Você tem duas vidas só Vai zerar com duas vidas Sim ou não? Cadê a confiança? Só que não lembra como é Como é que é a movimentação do Chef A cobra, né A cobra E o lag, mano O lag é batalha Acho que é a última fase Aí meu outro Aí rapaziada Mais um Password Bonus Clear Quase Faltou dois Se eu pegar Dois que eu deixei escapar ali É, é verdade Eu deixei lá Quase bom Pô Chegou como refém E agora eu vou te pegar Deixa eu ver se é Que anda Caraca Viu que ele colocou a massa no meio? Sim, sim Tu reparou? Vi, eu vi Notei Pô, tá sem um tapete aí, mano Tá sem um tapete aí Ih, que é só falar Moleque Nem queria Mano, é menino Agora eu vou como Agora para de ir Agora o negócio Ficou feio Ih, rapaz Ih, caraca Ih, safado Ah, toma Ladrãozinho Ela estava com a espada neste É, eu sei Eu quero dar um tiro nela Hum, eu acho que eu sou otário Pô Pô, ainda baixa aí Maçãzinha Maçãzinha Pegar maçã aqui Maçã que é importante Nessa coisa aqui, ó Ó Lembra? Uhum Ih, tá, cara Ah, tu tinha um bagulho ali? Ué Tinha um bagulho aqui, Maicon Eu não lembro não Cara, eu não lembro nada Eu zerei Última vez que eu zerei Foi em live Não lembro não Ih, velho Qual foi isso? Ih, não lembra esse bicho aqui não, né Tá ligado? Uhum Ah, é o diamante ali Eu sabia que tinha, cara Tua memória muscular lembrava, né Ai, cara Para, filho Caraca, porra Perdeu o pulo, falhou Caraca, não, porra Aí, não, não Porra Na moral Caraca Pô, sacanagem, sabia? Hã? Ó, vai lançar duas, safado Aí, pô Vou te pegar só Aqui, eu tenho um bicho aqui, ó Ah, não Que estumação é toda, João Quarenta e oito Eu morro Quarenta e oito Mas só que não falta aqui, mais Ó, tem um cara aqui Ah, sabia Eita, tem até um papagaio Aquele papagaio não era amigo? Não No desenho é, pô Mas voltou Caraca, o bicho voltou, viu? É Caraca, o bicho tá assim Ai, mulherada Pô E aí, só o mais rápido nessa fase aí Pô, esse aqui, ó Toma É isso mesmo Maneiro o efeito, né? Toma, safado Era pra descobrir Desbloquear a conquista Fazendo isso aí, né? Não Uhum Agora deixa a tua aí Porcaria Toma Toma no foguinho Só pra tu ficar Ai, não, perdi Caraca Vou pegar o Caraca, João Não, não Vou pegar o negócio aí, ó Ó, toma aí Ó, o que que tem que fazer? Dá um tiro nele, rápido Porra Boa Pegou Pô, deu um tiro Cara, muito Tu viu? Vi Eu deu Pô, o negócio A maçã não foi não, mano É que eu não lembro não Dessa fase aqui não Ué, tem Ué Tem pra lá mesmo, pastor Pegou o gene Pegou o gene Pegar um Tentar pegar um continue Pegou o gene Pô, se eu pegar um continue Vai salvar, hein Duas vidas, hein Tu tá com três vidas, teoricamente Pô, continua a vida Não tá pegando Teoricamente, tá com três vidas Bora, continue, continue Gene, genes, hein Chuva Ih, vai vir o gene, vai vir Vai vir Bora, bora, bora Vai vir, gene Hum, duas vidas Ah, tá bom Duas vidas Tá bom Show E essa estrela é o quê? Pô, é um continue Não, agora eu não lembro Agora, como continue Gão vida? Ganhei duas Duas vidas, tá Eu acho que eu continuei um gêniozinho Agora eu não sei Eu não lembro mais desse jogo Zerei Última vez que eu zerei Nem lembro qual foi o ano Apesar que continue É duas, tá ligado? Aham Então tá É igual, tá igual, né Eita Porra, caraca, mané Eita Caraca Porra Cães da solta caveira ainda, né Ih, vou namorar aqui, né Caraca, os vídeos Aqui você pode esquecer que venha, ó Puta merda Uma vida a sua cara Quero pegar o... Caralho, tá com o coração, mano Se eu passar Eu falo que você se enjoa Não, vou passar, pô Caraca, mas Vaza daí Passar com o coraçãozinho Hum, vida Pessoa que era o bizouro É Não, pra mim era o... O bizorinho O bizorinho Pra encher sangue, tá ligado? Aham Aí tem maçã Pão Não, não pega não Volta só de de mãe Caraca, velho Deu bug agora Deu bug e ia pra ter subido por ali, né É, não O coisa ali Só que eu fiquei esperando Pra ver o que Se era sangue É uma opressão, vim Jogando uma opressão Porra Puta merda Porcaria Ele não agarra ele, não? Porra Agarra, meu irmão Vida É Perdeu uma, deu outra É Zero a zero Porra Deu um... Uma boa puxada ali, hein Deve ser maçã Porra, agora que tu vem, porra Agora não sei não, porra Não é não? Não é Filha da mãe Tava assim Ih, não perdi mais mesmo Não perdi o coração, não Perdeu, Ciso Tá com dois corações a menos Ah, é? Sim, é porque tá vermelho Parece que... Ó, a maçã vai cair ali embaixo Ah, é frango Ih, queimou mais É bom que fica assadinho É mesmo? É, tá Agora tá completo Não, aperta de novo Aí Pô, caralho, pulei Puta merda Aí vai, sobe nele, sobe nele Não, que tem que tomar cuidado É isso mesmo Não, quando pula ali Não, quando pula ali Aham Fica sempre pra achar que nem mocego Chefe Hum, besouro Bom E é o último chefe já? Chefe, aham Cara, Giovanni, com uma ficha garantia, hein Com uma vida, né? Agora quero ver agora Se que é bom, Giovanni Pior que eu não lembro, mano Ah, tá Puta merda Caraca, viu? Atravessou o bicho Caraca, filho Puta merda, pula Pulando cajado pra cair na cabeça dele, né? Eu sei, não Eu sei, pô Eu tô esperando o tempo, sério Saiu Boa Ainda vai vir duas vezes ainda, esse bicho Boa, garoto Não dá Ah, só quicando no cajado Quica no cajado, Giovanni Aí eu Lá, ele Porra Pare de caô, bichinho Nem me engasgo Sabe quem é? É nem me engasgo Caraca, mano Puta merda Porra Põe o coraçãozinho só Põe Traz esse Brinquente comigo Vai ter que tomar o maior cuidado Boa Acho que a última pancada ele vira Agora Agora Quica no cajado agora Lá, ele Aquele Nem me engasgo Nem me engasgo Nem me engasgo Pior que o sangue não enche não Tu vai voltar Volta com uma vida Caraca, né? Final Battle Porra Agora, hein? Tu te garantia Agora, filho Pior que eu não lembro como é Final Battle Dá pra caraca Esse negócio Dá mesmo Entendi Nessa raiva A pena de morrer A gente nem sei lá Esse jogo Sabia? Eita, mano Nem me engasgo Aí Puta merda Vai Tem que esperar ali Boa Não pega Ai São tapete aí Filho Fica aí Assim Não vou falar pra tu Que, tá ligado? Fico Dá pra passar Dá Ui Dá pra passar Dá Ai Tomei Que o pulo O lag do pulo Não tem? O lag do pulo É certinho Agora Porra Caraca Caraca O negócio Voltou ainda Ladra Aqui Não pode perder O time Não Se tu perder O time Já era Perdi o pouco O time Subiu muito Assim Tu tá ligado Já, né? Sabia que ia lançar Aqui Porra Boa Vai voltar Essa porra Ali Ó Mesmo quando tu mata Tu tem que se cuidar Pra não pegar no fogo Não, mas não morreu não Correu? Não é, porra Eu tô vindo, cara E olha que a gente jogou Essa parada, né? Não sei se tem que correr Não, vai ficar pior agora É Tá fácil sim, tá ligado? Ah, vem Zerei Aí deixa o botão E vai lá pegar o cara Até quando tu volta Game over Pior que a minha Eu volto com o Kong Agora deu pior Com raiva Caraca Meu poder Agora ficou pior Agora o que? Agora o lag começa mesmo Acho que nessa parte, né? Never ever Vamos ter como passar isso, não? Sempre Aí eu te falo A gente sempre jogou com lag A vida toda A vida toda A gente jogou com problema de resolução Problema de performance A vida toda, cara Quando a gente era mais novo A gente nem sabia Que a gente jogava A gente se divertia A gente só nota Porque sabe, né? O que que é, né? E agora? Não lembro Zero delay E agora, Giovanni? Marco, tu acredito que eu não lembro disso aí? Nem eu Não lembro não, mano Não lembro não E não zerou Ué? Ué? Mais um, canal? Não, ué Ué? Zerou, porra Matou a última cobra E nem me engasgo Não Ué? Olha Ué, Marco Engulo tudo Não tinha mais uma parte Não Depois tu vê lá Não tinha mais uma parte Eu nem me engasgo Vamos, filho Olha, pai Bota na boca Nem me engasgo Ué, cara Zerou? Zerou, porra Não, cara Eu te marco Depois tu vê lá Zerou, mano Direto no super Caraca Direto no super, velho Olha lá, ó Mas pra mim Tu jurava que tinha mais uma fase dele Uma fase do... Tá ligado? Caraca Direto no super Ó, esse videogame Tá precisando de um dono, né, rapaziada Tá precisando de um dono, ele, hein Lembrando que só vai o videogame Acho que o futuro é meu E o jogo é tão bom Que só testamos E aí tu vai Tu vai, né Porra, tu viu A gente colocou o Star Fox Pra testar, não foi? Jogamos com o Ever Drive Então, nós testamos o Star Fox O Ever Drive E testamos a fita do Aladinho Essa fita não era nem pra sair nesse vídeo Eu peguei por acaso ali no meio das outras Essa bagunça toda aqui De bolsas aqui, galera Tudo pra testar, ó Isso aqui não é bagunça Tudo na fila Tudo na fila pra teste Pra reforma Entendeu? Aí peguei a fita do Aladinho Eu nem lembrava dessa fita Eu comentei o que foi, João Eu nem lembro Pô, não, acho que tem mais uma fase, moleque Não é possível Pra enganar, né Pô, não lembro não, cara Eu não lembro também não, mano Fizeram esse jogo aí no canal Aí eu, primeiro Ah, é, foi mesmo Pô, será que eu fui no... Será que tem dois finais aí? Sei lá Foi... Isso aí Pô, tu jogou bem, cara Ah, mas eu perdi muito Tu jogou bem Não, cara Tu perdeu só naquela fase do gelo Da água só Do fogo Tu foi direto, cara Tu tomava projito Tu perdeu um coração ou outro Mas tu foi direto Ah, é, foi Acabou Foi direto, filho A gente foi testar a fita aí, ó Testar a fita, mano Tô aí, galera Essa música aí Esse jogo nós já temos dois vezes zerado Zeramos ao vivo O Giovanni zerou primeiro ao vivo Aí os caras É, 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 é Chegou no time do Giovanni Eu falei, caraca Vou ter que zerar ele também? Tá bom, então Fui lá e zerei também ao vivo também Depois da próxima Eu vou zerar sem o tapete Ó Zera, pô Giovanni falou que vai zerar sem o tapete Sem o tapete Direto no super Quero só ver, hein Só que o seu tapete tem que ir na manhã Fazer um relevo nessa parada, hein, Giovanni Tá aí Isso aí, rapaziada Fechando Lembrando que esse joguinho vai ser modificado E vai estar sendo vendido pra vocês Beleza? Deixa aquele like Quem jogou foi o Giovanni, tá, rapaziada? Direto no controle, ó É, que controle Gold Edition Calma, rapaziada Que ele vai ficar branquinho E também vai estar disponível Lembrando que vai estar separado, tá, rapaz? São itens separados Tamo juntos Até o próximo vídeo Valeu Valeu